Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, verdades vêm à tona e Fausto não é irmão de João Paulo, como todos pensam na novela mexicana Triunfo do Amor. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Triunfo do Amor, não é mesmo? Gostaria de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades da novela. Aproveita e já deixa seu like, tá bom? Vamos lá? Nos próximos capítulos da novela mexicana Triunfo do Amor, Bernarda revelará para João Paulo que ele não é filho biológico de Otávio. Claro que o seminarista ficará surpreso, quem escutará toda a história e espreita será Fausto, que concluirá que ele é irmão do filho de Bernarda. Será? Ao descobrir que não é filho de Otávio, João Paulo exige uma explicação à mãe. É verdade ou você está tentando me atormentar? Dirá ele. A vilã então confessa que Otávio se casou com ela, sabendo que ela estava grávida de outra pessoa. Fausto ouve tudo. Bernarda diz que o homem casado se aproveitou da sua inocência. Ela afirma que o puniu com as próprias mãos. Ao ouvir a conversa de Bernarda com João Paulo, Fausto volta para a cozinha com café. Eva pergunta a ele o que está acontecendo. Eu sei porque Dona Bernarda matou meus pais. Meu pai a enganou e a deixou grávida. Padre João Paulo é filho de meu pai. Ele é meu meio-irmão, diz ele. Eva em seguida diz que tem algo a dizer. Ela revela a Fausto que ele não é filho de Gonçalo. Quando Rosália o conheceu, ele já tinha nascido. Mas ele sempre me tratou como um filho, questionará o jovem, porque ele amava sua mãe. Responderá a senhora, afirmando então ao jovem que ele não é irmão de João Paulo. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.